Gente, hoje o vídeo é super rapidinho, tá? Tem muito tempo assim que... Acho que eu não falo muito de MAC aqui no canal Então, eu não sei se eu já fiz algum vídeo há anos atrás parecido com esse Mas eu vou fazer de novo Então hoje eu resolvi fazer um top 3 produtos da MAC Cosmetics, tá? Que são produtos que eu acho que valem a pena você comprar Antes de tudo, eu já quero pedir pra vocês clicarem no gostei Compartilha esse vídeo lá no Facebook com suas amigas, seus amigos, tá? Também, se você é novo por aqui no canal, já se inscreva e ativa o sininho Pra você receber todas as notificações Me acompanha também no Instagram, que é Luana Silva Oficial Tudo eu sempre posto primeiro lá, tá? E vamos lá ao top 3 O primeiro produto, eu acho que é um dos mais famosos da marca Que é o batom Gente, assim, até hoje, o batom da MAC me encanta O cheiro é perfeito A cobertura, os acabamentos Eu gosto muito desse batom Esse daqui é na cor Mer Que é um dos meus favoritos Que é um rosinha Um rosinha mais queimado Mais puxado pro... Assim, um rosinha meio nude Eu lembro que quando eu comprei esse batom Eu perguntei Pra pessoa que me atendeu Eu perguntei assim Eu quero um batom Estilo, assim, Kylie Jenner Só que mais puxado pro rosa Aí ele indicou esse e eu amei Olha, se chama Mer Acabamento mate Mas é aquele mate super confortável na pele Não é aquele retromate que é super seco Ele é aquele mate mais... É... Quando você aplica, parece que ele é mais cremoso E fica um mate confortável E vou até fazer swatch desse daqui Pra vocês verem E essa cor aqui Fica lindo E todos os batons da MAC Tem cada cor mais linda do que a outra Então eu, assim Se você quer comprar um batom de alguma marca Um pouquinho mais carinha Eu recomendo a MAC Outro produto que, assim, gente Eu acho que eu não sei se é o meu terceiro O meu quarto Eu sei que quando acaba eu compro outro É o delineador Em gel, tá? Esse aqui é o Black Track O Black Track que é a cor preta Olha Sinceramente É o melhor delineador da vida pra mim Tá? Bem pretinho Desliza super bem no pincel Então vale muito a pena também É... Eu vou falar também preço Eu acho que os batons da MAC Tá por volta de uns 70, 80 reais Tá bom? E o delineador Ele tá por volta de 90, 100 reais Tá bom? Mas vale muito a pena Porque também dura bastante E o terceiro produto, né? Viu como o vídeo é bem rapidinho? O terceiro produto é o iluminador Só tem gentle Gente Esse iluminador Eu acho que vai durar a vida toda Porque já tem anos que eu tenho ele Até hoje, gente Tem muito produto E com certeza É o iluminador que eu mais uso Eu não sei se vocês vão conseguir ver Olha Ele é muito bonito É uma cor assim Meio champanhe E... Fica muito bonito Na pele Deixa eu passar aqui um pouquinho Fica aquele iluminador Assim Com cara de rica Sabe? Não é aquela coisa Super chamativa Porque assim Hoje em dia Tem muitos iluminados Que São aquele Tem aquele brilho molhado Bem pá Né? Bem reluzente Esse daqui não Ele é uma coisa mais Ele ilumina bem Mas é aquele Iluminado mais elegante Na minha opinião Eu olhei aqui agora No site da Sephora E ele tá custando 189 reais Tá? Assim É carinho Só que vale muito a pena Gente Porque realmente Como eu falei Eu tenho anos E até hoje eu tenho ele E é o que eu mais uso Eu sei que a gente tem que se preocupar Com É... Produto vencido Mas Gente Não muda o cheiro Não muda nada Ele tá perfeito E... É claro que eu vou continuar usando Eu só pararia de usar Se o produto mudasse de cheiro Ou achasse ele estranho Aí sim Mas como ele ainda está Em perfeitas condições Tá normal Então É claro que eu vou usar É isso meus amores Me desculpem os cachorros latindo Mas fazer o que né? É engraçado que eu tenho dois cachorros E sempre são os cachorros da vizinha Que atrapalham o meu vídeo Nunca são os meus Eu acredito que a vizinha não atestou meus vídeos né? É isso gente Espero muito que vocês tenham gostado Se vocês já usaram algum desses produtos Que eu falei pra vocês Me contem aí nos comentários Que eu vou adorar saber E também se você tem curiosidade De testar algum produto da MAC Me fala também que eu vou querer saber Tá? Um super beijo E vejo vocês no próximo vídeo Tchau